Vou ensinar como jogar em tela cheia sem os seus jogos ficarem esticados. Vamos sair disso. Pra isso, esse tutorial vai ser principalmente para o GTA V. Pois ele tem um crash quando aperta Start. Vamos corrigir e jogar em tela cheia. Primeiro de tudo copie o arquivo com mandoline que vai estar na descrição e cole na pasta raiz do seu GTA. Segundo vamos entrar no navegador e vamos pesquisar pela ficha do nosso aparelho, para descobrir a resolução da tela. O meu tem a resolução de 2520x1080. Agora vamos abrir uma nova aba no navegador, e vamos pesquisar por calculadora de aspecto RAT. E vamos descobrir a nossa proporção de tela. Vou colocar 20x9, e vou colocar 1080 na altura. A largura acabou ficando incorreta. Isso quer dizer que meu celular não é 20x9. Vamos testar em 21x9. E agora sim a resolução ficou correta. Então vamos colocar uma resolução mais baixa para que não pese tanto o GTA. Vamos usar 540 e a calculadora nos deu 1280. Agora vamos na pasta do GTA. Procure pelo arquivo com mandoline e vamos editar. Coloque o widget 1260 e ENT 540. Depois edite o atalho do GTA, coloque resolução custom. E use a mesma resolução. E pronto seu GTA vai estar em tela cheia. Só lembrando que isso pode não funcionar para todos os jogos. Espero que tenham gostado. Um beijo na nádega esquerda. Até a próxima crianças. Um beijo na nádega esquerda. E quase 2 horas a dia em trânsito. Você esperava que esses automãnifactores possam dar um produto relativo. Desculpa. 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 O que foi isso? Desculpa. Eu sou um números guarda. Mas é um lado direto. Eu posso trabalhar uma espécie de palco, mas também posso trabalhar uma sala. Eu giei as modelos. Eu date as modelos. Você sabe o que eu quero dizer? Sim, mano. Eu preciso tomar sua palavra, por isso. Então, qual flight você está tentando encontrar? Cidade da Cidade. Eu sou um analista de equipe em Algonquim. Teccoms. Os grandes leis, mano. O pressão, isso pode machucar você. Mas eu moro com isso. Meu nome é Tim. Com dois M's. Porque eu estou com fome. 24-7. O que é seu nome, mano? Eu sou um analista de equipe. 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 Devemos ter um analista de equipe. É apenas um analista de equipe. É um monte de dinheiro que se faz em um analista de equipe. Você sabe o que você está fazendo? Um idiota que se lua, o que é o que é. Quando o sol vem, eu faço o que é, garoto. Enquanto, eu vou fazer isso. Vamos apenas fazer essa dupla. Eu acho que eu ainda posso fazer isso. Amigo, eu vou você muito tempo. Ok, aqui é meu exemplo. Basta de equipe, e tira agora. Você não vai desistar. Tchau, tchau.